Depois do fim do Domingão do Faustão, alguns quadros do programa podem continuar como programas independentes na grade da Globo depois da saída do Fausto. E eu vou falar sobre um deles que pode ser apresentado por Xuxa Meneghel, e a gente vai falar depois da vinheta. Muito bem, obrigado por estarem aqui mais uma vez no Boletim RedGasla, obrigado Nobody pela companhia. Já há circulação de notícias de que depois que Faustão deixar a Globo no final de 2021, a Xuxa estaria sendo preparada para apresentar a Dança dos Famosos como um programa independente na grade da Globo aos domingos. A Xuxa já teve um programa que é o formato da Dança dos Famosos, que é uma versão brasileira do Dancing with the Stars, que aqui no Brasil foi chamada de Dancing Brasil na Record, e com o fim do contrato dela com a Record, e essas visitas que ela faz à Globo, tanto ao Fantástico quanto ao Caldeirão do Hulk, outros programas que ela participou também, como o Lady Night lá com a Tata Werneck, muito se especula sobre um retorno da Xuxa à Globo. Ela falou que não gostaria de voltar à televisão nesse momento, mas há as notícias, as especulações de que ela poderia assumir um formato como esse da Dança dos Famosos nos domingos da Globo por temporada. O que eu vejo também que é uma possibilidade considerável aí da gente trazer, né? Acho que seria uma coisa que equilibraria as duas vontades, né? Tanto a da Globo de ter, me parece, a Xuxa de volta ao casting, né? Depois dessas sucessivas participações que ela vem fazendo nos programas da casa, relembrando a sua trajetória por lá, e também pra Xuxa poder fazer um programa que não vai depender dela o tempo todo, né? Ser um programa de temporada, realmente ela estar apresentando isso por temporada. Acho que é um formato interessante, acho que tanto a Dança dos Famosos quanto o show dos famosos deve continuar na grade da Globo depois, do final do Domingão do Faustão, e acho que é importante a gente trazer essas figuras emblemáticas da TV brasileira pra apresentarem novamente esses programas. Acho que é importante, o público se sente conectado com isso, e acho que a Globo deve levar isso em consideração pra essas próximas etapas da sua grade de programação dominical. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, e ó, deixa o joinha aqui pra mim ficar feliz, não, não é nobody, pra eu ficar feliz, pra nobody ficar feliz também, e todos nós felizes juntos aqui, confabulando, congratulando a audiência da Rede Guesla de televisão, que sempre faz muito por nós outros aqui. Muito obrigado pelo carinho de vocês, a gente volta a qualquer momento com mais um Boletim Rede Guesla. Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho